Música Ao longo desta voz-off, sobretudo informativa para fazer o relato do seu percurso, sinto também a necessidade de agregar o que sinto ao fazer este filme, o processo metadocumental, o retrato de fazer um retrato, e nele descubro que o personagem pintado é igual às personagens dos seus quadros. Música